Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal. Lembra quando eu gravei aquele vídeo das cozinhas pequenas, que eu falei que a continuação seriam as lavanderias pequenas? Então esse é o assunto do vídeo de hoje. Eu me chamo Jaqueline Siebert e sou arquiteta. Assim como as cozinhas, as lavanderias também fazem parte ali daquela organização da casa, organização da parte de roupa, organização da limpeza. Então também deve ser feito um projeto. Geralmente a lavanderia é um espaço já ali do lado da cozinha, é um espaço ali como se fosse o prolongamento da cozinha. E elas geralmente são bem restritas mesmo. Se as cozinhas já são pequenas, as lavanderias são mais ainda. Elas são aqueles espaços que acaba sobrando, que só tem o tanque e o espaço para a máquina. Mas com um bom projeto é possível otimizar sim esse espaço. Então procura seguir a mesma paleta de cores que você já fez ali na cozinha. Porque geralmente também a janela desses espaços, tanto da cozinha e da lavanderia, elas acabam sendo conjugadas. E assim, procure ter também um cobogó ou até uma divisória em vidro, alguma coisa assim que também não deixe aquela lavanderia totalmente visível. Porque na maioria das vezes é um espaço mais bagunçadinho sim, por mais organizado que você seja. Então às vezes você não quer estar mostrando aquilo, você tem ainda como dar uma escondida. E assim, aquele espaço do tanque ali, faça um armário então. Sob medida, existem umas cubas que são bem pequenininhas, tá? Eu não me lembro das marcas agora, se é da Tramontina ou da Franck, mas que fica bem bonitinho. E daí a parte de baixo ali, você já consegue colocar a parte de produto de limpeza, balde, bacia. Ajuda bastante. Se tiver espaço ainda, faz aquele armário vertical, tipo um vassoureiro, para você colocar a vassoura e a tábua de passar roupa. Opte também por uma máquina de abertura frontal, ou aquela normal, ou aquela lave-seca. Porque daí você consegue vir com o tampo ainda, compondo com o tampo ali, aquele que tem o tanque. E daí aquilo é um apoio super legal para dobrar roupa, para estender roupa, para limpar um tênis, limpar alguma coisa. Também é importante manter muito a ventilação desse espaço, porque algumas vezes o aquecedor de água está ali, então a ventilação é super importante. E também compartilha a ventilação com a cozinha. Mas se você quiser, coloca uma persiana de alumínio que fica super bonito e dá aquele acabamento que fica muito legal. Existem ainda, nesse conceito de estúdio, alguns empreendimentos que as lavanderias são coletivas, na área comum. Eu não acho legal, porque por mais que você seja bem organizado, consiga otimizar seu tempo ali para poder usar essa lavanderia, como disse anteriormente, também a lavanderia faz parte de te auxiliar a fazer a limpeza da casa. Então, você ali acaba usando ou a pia do banheiro, ou a pia da cozinha, e daí acaba não sendo prático, não acaba sendo muito legal você fazer isso. Então, procure ter, mesmo que seja num estúdio, uma parte ali de tanque pequeno. E eu já vi uma lava-roupa bem pequenininha, de 3kg, assim, coisa mais bonitinha. Mas isso, assim, é casos de estúdio, né? Não estou falando de apartamento de família, tá? Eu vou deixar lá no meu Instagram diversas fotos de lavanderias pequenas, super bem resolvidas. Ah, tem mais uma coisa. Também, com essa coisa de a gente ter pet em casa, acaba sendo também na lavanderia, onde você acaba tendo que guardar ração, as coisas dos bichinhos, até mesmo caixa de areia, ou aqueles tapetes higiênicos. Então, por isso também que é importante ter aquela parte que você consegue dividir e separar da cozinha, quando você precisar e quando você não precisar, você consegue deixar integrado. E por isso também que é importante ter bastante armário. Espero que você tenha gostado desse vídeo. E não se esquece de se inscrever no canal, que eu vejo lá, que tem muita gente que está vendo o vídeo, mas que não é inscrito no canal ainda. Então, gente, aperte esse botãozinho aí e aproveita e já clica no sininho para saber quando sair o vídeo novo, viu? Comenta aqui qual espaço pequeno que eu ainda não falei que eu gravo um vídeo, tá bom? Te vejo no próximo vídeo e lembre-se, você pode ter a casa dos seus sonhos.